Boas pessoal! Agora vou começar a fazer vídeos mais pequenos e só vou comentar um vídeo de cada vez. Hoje temos um vídeo muito especial da Rússia, aproveitem! Priz za победу triviálen, деньги, впрочем, о какой сумме идет речь, организаторы не говорят. Natalia Guzo, Kodina Štungilov, Zabutia, Niepropetrovsk. E, como сообщают наши корреспонденты, ни в одной из стран не случилось обещанного на 18.00 конца света. Aмериканский проповедник, автор этого прогноза, снова просчитался. Хотя у нас еще есть шанс застать апокалипсис. В интернете есть целая... Imaginem, ажена destes ганж, para só ter tempo para ele, durante o intervalo das reportagens. E, mesmo assim, devem instalar boas pessoas ao pé dele. O cameraman, os outros apresentadores, sei lá, equipa técnica toda. Mas será que ninguém se importa com o que está ali a acontecer? Deve ser do tipo... Olhe! Enquanto o apresentador está a tocar, vamos todos ver um pouco de vodka! E, se repararem no final, ele depois limpa a mãozinha ao fato. Хотя у нас еще есть шанс застать апокалипсис. В интернете есть целая... Bem, pessoal! Espero que tenham gostado deste episódio, especialmente, agora, com um novo formato mais pequeno. E, se gostaram dos vídeos, e querem ver mais vídeos, subscrevam! Podem sempre deixar um gosto, ou, então, escrever qualquer coisa nos comentários. E, mais uma vez! ... ... ... ... ... ... ... O qual a suma é a rica? O organizador...